Brasil, 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 Brasil Deixa cantar de novo o trovador A merengóia, a luz da lua Toda a canção do meu amor Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e bandeiro E a lagoas, é tudo de bom? Nós vamos mostrar o que é tudo de bom em Alagoas A beleza do centro de Maceió está na sua diversidade A próxima vez que você vier aqui Observe os vários estilos arquitetônicos As cores contrastantes E as formas aparentemente desiguais É a nossa história contada nos prédios e monumentos históricos Praças e ruas Você sabe o que é a boca de Maceió? Até o início do século XX O centro da cidade era chamado de Maceió E a boca de Maceió Era o canal entre as praias e o comércio central A coleção Perseverança Um dos maiores acervos de objetos de cultos africanos no Brasil Tem sido o foco de estudos de pesquisadores de todo o mundo E está em exposição no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas Na antiga Rua do Sol Feitos a partir do coqueiro Conhecido como a árvore da vida Você já parou pra pensar na importância cultural, histórica e econômica do coco? A Alagoas está entre os seis maiores produtores de coco do Brasil São 58 milhões de cocos produzidos por ano E a Sabuçu, Coruripe, Marechal de Odor e Maracogi São os maiores produtores do estado A quenga do coco é um excelente agente de combustão E vem sendo usado pela NASA, o centro espacial americano Para o lançamento de foguetes e ônibus espaciais Top Model Internacional Gisele Bicham exige no seu camarim sempre esta água de coco alagoando O coco sem exagero é um mundo de possibilidades Tem gente que olha e só vê a água Mas tem gente como o Eduardo Queiroz Que é designer, que viu muito além do coco Eduardo, conta pra gente um pouco o que você tem aqui E o que você tem aprontado nesses últimos anos Com o que normalmente as pessoas jogam fora Que é a casca do coco Temos desenvolvido já há algum tempo essa tecnologia Que visa realmente o aproveitamento dessa parte da casca do coco Que nós vamos usar para revestimento de móveis E também para a parte de decoração Pisos, paredes, tetos, etc E nós classificamos as cascas de forma que As cascas maiores, como o coco da Bahia Que é esse coco que nós usamos Nós fazemos pastilhados E temos uma outra parte Com que sobra de coco Que são essas plaques que vocês estão vendo Em questão de resistência, por exemplo É um elemento natural extremamente resistente Ele não sofre ataques químicos Não sofre ataques de micro-organismo Tipo fungos, bactérias E também a resistência mecânica A resistência ao impacto Fundada em 1522 Marechal Deodoro foi a primeira capital das Alagoas Parte das preciosidades e das riquezas De Marechal Deodoro É desconhecida da grande maioria da população Este museu, por exemplo, é o terceiro museu de arte sacra do Brasil No século XVIII, acabou a construção do Convento São Francisco Que hoje abriga o Museu de Arte Sacra Messias, quantas peças aproximadamente nós temos aqui no museu? Hoje nós temos aproximadamente 52 peças Bom, vamos agora conhecer algumas dessas raridades Você vai mostrar isso para a gente? Pois é, vamos Aqui nós vamos conhecer algumas das imagens mais importantes do acervo Uma delas é a imagem do Cristo morto Que é um trabalho em madeira do século XVIII E com detalhe importante, que é o trabalho de articulação Onde poderia pôr a imagem em uma cruz A imagem do Senhor dos Passos Que inclusive é uma escultura da técnica roca E também a imagem de São Francisco de Assis A imagem de São Benedito Essas duas esculturas do século XVIII Tem um detalhe importante Que são os traços do rosto Uma com os traços de africano E outra tem os traços europeus Uma das relíquias deste acervo Que é a imagem de Nossa Senhora do Ó É a imagem mais antiga do museu E por que não dizer, do Nordeste Essa aqui é a cabeça do Senhor dos Passos É conhecida como a técnica roca Ou melhor, como um santo de vestir E a técnica roca faz o corpo só para todos os santos E de acordo com a posição da imagem Eles trocam a cabeça e a roupa Um dos filhos ilustres de Marechal Deodoro É Nelson da Rabeca Conhecido no Brasil inteiro Agora, além de tocador de Rabeca O Nelson é fazedor de Rabeca O senhor vai mostrar para a gente Como é que faz uma Rabeca? Vou mostrar agora como é que eu faço Então mostra Vamos tocar? Vamos tocar O Nelson da Rabeca Você sabe onde fica a maior reserva de Mata Atlântica de Alagoas? Onde nasceu o cavalo quarto de milha campeão mundial E é a vaga mais cara do Brasil Sejam bem-vindos à Viçosa Esta pequena joia do interior de Alagoas Viçosa Cidadezinha do país das Alagoas Riacho do meio Vila da Assembleia Um padre ia dizer missa na passagem A passagem estava cheia E se disse a missa ali mesmo Na beira do riacho Riacho do meio Meio da minha terra Tu tivestes um princípio Igualzinho ao princípio do Brasil Com teu padre e tua cruz de madeira Até nisto tu és tão brasileira Viçosa do país das Alagoas Ladeira da Matriz Ladeira do Rosário Ladeira do Cemitério Ladeira das Pedrinhas E até Ladeira do Pão Semmiolo Pelas subidas e descidas de Viçosa Já passaram muitas figuras do livro Uma das forças de Viçosa É a sua produção agropecuária Cujo maior exemplo De sucesso nacional e internacional É a fazenda Boa Sorte Com a sua produção de leite E o aras Esse troféu inclusive É o mais recente Que foi ganho a semana passada Num campeonato nacional Zé, quantos desses vocês já receberam? Olha, aqui no aras Vocês tiveram a oportunidade de ver Nós temos mais de 1300 troféus Certo? E isso é o que a gente Troféu são conquistados no Nordeste No Brasil E também no exterior E como é que isso aconteceu? Como é que a gente chega a esse momento De ganhar tantos troféus? Começa já na idade de 8, 9, 10 meses Participar os primeiros campeonatos Mas isso tudo é muito trabalho Trabalhar cavalo Soa pescoço de cavalo Na hora das exposições É igual um concurso de miss Maquia Tira os peros do rosto Faz maquiagem Pinta os cascos Isso todo é um trabalho Que é feito profissionalmente E a gente faz isso já Desde 1977 Que a gente participa desse campeonato Agora aqui você tem uma alta tecnologia Também na inseminação, né? Todos os produtos Da fazenda São gerados através De inseminação artificial Essa fazenda Tem até museu Mas isso É porque tem muita história Não é não, Zé? É isso aí Essa fazenda Foi adquirida Pela família Que meu bisavô Em 1892 Essa fazenda Pertencia Ao Epaminoso Gracino Que era um grande Estudioso intelectual Naquela época Como ele lia muito Meu bisavô Era sem manofalbete Ele dizia Que compõe essa fazenda Porque o Epaminoso Gracino Lia naquela época Que os Estados Unidos Iam produzir açúcar em Cuba Tecnologia americana em Cuba E que os engenhos aqui Iam se acabar todos Porque não iam resistir A tecnologia americana E então ele chamou Meu bisavô Que era compadre Ele disse Compadre Você gosta tanto Dessa fazenda Eu vou vender Eu sei que você tem interesse Eu vou vender a você Agora você vai fazer Um mau negócio Porque esse negócio De cana de açúcar Vai acabar Com essa tecnologia americana Em Cuba E meu bisavô dizia Que comprou a boa sorte Porque não sabia ler E o Epaminonas vendeu Porque ele ia demais Chegamos no alto da serra Dos dois irmãos Dizem que neste ponto Ao olhar para as águas Do rio Paraíba Vê-se a imagem De Inhamunhá Diz a lenda Que a bela índia Se atirou do alto da serra Para não ter que escolher Entre Pirauei e Pirauá Os dois irmãos Que a defenderam bravamente Da ira de sua tribo Esses mesmos índios guerreiros Ao verem o corpo De Inhamunhá Ser engolido pelas águas Se transformaram Nessas pedras Para poder ficar Junto a sua amada Tá onde eu estou? Subindo a serra da barriga Aqui Muito antes Da revolução francesa Foi dado o primeiro grito De liberdade De todas as Américas O quilombo dos Palmares Durante mais de 100 anos Resistiu A colonização europeia E formou Uma sociedade multirracial E livre Onde índios Negros e brancos Conviviam em plena harmonia Esse é o nosso Grande legado Para o Brasil E o mundo Sesito Araújo Sesito Araújo É um dos pioneiros Guerreiros Da preservação E do tombamento Da Serra da Barriga E como é que você está agora Dando andamento E procedimento A todos os projetos Sonhados Para a Serra da Barriga Com alguns projetos Que são significativos Para a história do Brasil E a história da Lagoa Que é Recolocar Aqui Em União dos Palmares A nossa tão querida Vila Cenográfica Nós vamos levar você Para conhecer um pouquinho Do fascinante E ainda inexplorado Sertão Alagoano Banhado pelo Rio São Francisco Ainda no século XVII O rei de Portugal Dom João IV Resolveu doar essas terras Para os índios Urumaris Que deram o nome De Jaciobá Que quer dizer Espelho da Lua Poucos anos depois Por carta de Sesmaria Essas terras passaram Para Lourenço de Brito Que tinham um engenho Chamado Pão de Açúcar E deu nome a esta localidade Há exatamente 100 anos Chegou nesta região Delmiro Gouveia Considerado O pioneiro da industrialização No Brasil E o maior empreendedor Do século XX Imaginem a ousadia E o espírito visionário De Delmiro Gouveia Que quando chegou a esta região Construiu a primeira hidrelétrica do Brasil Em 1912 Aqui Anjiquinhos Estamos aqui na divisa Da Bahia com a Lagoa Sobre os cânions São Francisco Vocês não imaginam a emoção Que está em cima dessa ponte Nessa altura dos cânions Estamos navegando pelo Opara É assim que os primeiros habitantes Desta terra Os caetés Chamavam o nosso querido Velho Chico Dizem que o Rio São Francisco Não banha Mas beija Esta joia barroca Patrimônio histórico nacional Penedo Em 1501 Américo Vespuço Descobriu o Rio São Francisco Iniciou-se A exploração dessa região Sendo aqui O primeiro povoado Esse rochedo Enorme De pedra calcária Deu origem Ao nome da cidade Penedo E diz a lenda Que havia um túnel Que ligava o porto Ao convento Nossa Senhora dos Anjos Que nós iremos visitar Daqui a pouco Lembra daquele túnel Que saía do rochedo e vinha até o convento do Rio São Francisco? Nossa Senhora dos Anjos Dizem que foram os holandeses que construíram para esconder as suas armas durante a invasão e para escoar as suas riquezas Música Música Estamos aqui no mirante do Gunga De onde se avista uma das dez praias mais bonitas do Brasil E ao fundo a sofisticada Barra de São Miguel Vamos agora até Pia Sabuçu Conhecer a Foz do Rio São Francisco Música 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 Esta paisagem linda É da Foz do Rio São Francisco É da Foz do Rio São Francisco Descoberta em 1501 por Américo Vespúcio Aqui esse santuário Aqui esse santuário ecológico Que abriga aves migratórias e pontos de desova de tartarugas marinhas Também é um dos maiores pontos turísticos do Brasil Música 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 Ciri de coral, pituzada, galinha cabidela, buchada, patinha de uçá, sururu de capote, tapioca, guisado de bode, é de dar água na boca, delícias alagoanas, misturas perfeitas dos ingredientes e sabores herdados dos índios, portugueses e africanos. O uso da mandioca na culinária alagoana é de origem indígena e é a base de várias iguarias como tapioca, beiju e até a farinha para fazer o pirão. Estamos aqui em Marechal Deodoro, numa casa de farinha que tem mais de 60 anos e o seu Sérgio vai mostrar para a gente como é que desta raiz a gente faz farinha e goma. Marechal Deodoro O prato típico de Penedo é jacaré ao molho de dendê. É o jacaré graças às lagoas formadas ali pelo São Francisco e por que o molho de dendê? Pela influência baiana. Você já comeu um dedo de moça? Aqui é a nossa pimenta de cheiro, ela não arde, né? Chama dedo de moça. Ela dá um sabor ao alimento e não arde, é aquele cheiro gostoso, de comidinha gostosa. Os nossos doces têm historicamente uma origem portuguesa. Como a nossa cultura depende do negro, do índio e do português, há uma certa mistura. Então aqui nós destacamos como genuinamente alagoanos o doce de mangaba, o doce de caju e esse daqui que é ginipapo também, que é muito pouco conhecido. Aqui a castanha confeitada, né? São uso, de uso regional. Cocada é nordestina em geral, né? Mas essa especialmente é muito boa. E aqui são os sonhos de infância, que toda criança comia, se fazia nas ruas antigamente e hoje está muito em desuso. O Divina Gula não é apenas um restaurante com uma boa comida mineira, e sim hoje faz parte do patrimônio gastronômico de Alagoas. Cláudia, e a cachaça? Você, a cachaça mineira é famosíssima no Brasil todo e aqui em Alagoas tem um grande potencial. Você já tem pensado em trabalhar a cachaça aqui? A gente já trabalha a cachaça aqui desde que a gente veio, há mais ou menos uns 13 anos, a gente introduziu a pinga com mel, né? Que a gente produz essa cachaça lá. A Divina é feita em Minas Gerais. Os modos de se fazer a cachaça mineira e alagoana são diferentes. E a introdução da cachaça em si, ela está sendo feita no Brasil inteiro, né? E eu acho que Alagoas foi um grande adepto e até virou moda, né? As mulheres tomam a cachaça, que é chique é ré, que é uma pinga com mel para as mulheres. Bom, chegamos agora do mercado, vamos dar aqui uma refogada no sirim, depois botar o mel do coco, os temperos, que são os ingredientes para fazer o casquinho de sirim. Primeira coisa, eu vou colocar o azeite. No azeite, vamos refogar a cebola, cebola cortadinha. Agora a gente coloca o pimentão, o tomate e agora o sal. As verduras já estão refogadas, agora vamos colocar o sirim. Leite de coco. Um molhozinho de tomate pronto. Cheiro verde, coentro e cebolinha. Agora aqui, o coral do siri, o siri de boa qualidade. Isso aqui tudo é o coral dele, agora o que é o coral, não sei. Só tem o coral aqui, porque nem em Recife, dentro da Bahia tem siri de coral. Só tem aqui. Estamos aqui na praia mais famosa do Brasil. A praia porto dos franceses, mais conhecida como a praia do francês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Música Os índios chamavam essa praia de Pratagi por causa do brilho prateado da lua, refletido nos arrecifes. A Massaguera é um terraço flúvio marinho que divide as águas da lagoa e do mar. Música 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 Se você está estressado, em vez de tomar um Lexotan, vem pra cá. Você vai relaxar e vai achar que a vida é bela. Música 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 Música